Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente no nosso queridíssimo CSGO.net para abrirmos muitas e muitas e muitas caixas de skins de CSGO. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Então, manos, estamos aqui no CSGO.net com 900 dólares e vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu quero pelo menos umas skins legais. Lembrando, se você quiser entrar no CSGO.net, o link está na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 40% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou... Daí você recebe 14, depositou 100, recebe 140, depositou 1000, recebe 1400. Além disso, usando o cupom SAULO, você participa dos sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de outubro são 5 skins Doppler, 5 facas Doppler, no valor de 8.700 reais. Vão ser 5 vencedores. E para você participar, é só usar o cupom SAULO no CSGO.net e preencher o formulário que está na descrição. Quanto mais vezes você usar o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar. Caralho, o Rodrigo Faro está abrindo caixa no CSGO.net e acaba... Quê? É o quê? Eu vou fazer igual. Eu vou, eu vou, eu vou fazer igual. Foda-se, 33%... Ah, já perdi. Quando eu estou querendo uma duct tape. Pronto. Caralho, graças a Deus. 5%, vai. É a dobradinha. Descobri o bug do site, irmão. Descobri o bug do site. Handwraps do kit tape pra carambi de face sempre dá certo. Que isso, velho? E, mano, o que restou pra gente foi essa P2000? Eu vou tentar a faca que eu queria desde o começo, velho. 35% pra eu sair feliz. Por favor, meu Deus. Foi. Ufa, God. É isso, velho. Pegamos aqui, então, a Classic Fade. Oh, tá bonita. Tá bonita. Caralho, o pattern 666. Já aceitei aqui, já, velho. É o pattern do capiroto. O que que é isso, mano? Ganhei a faca do capiroto. Não, o sangue de Jesus tem poder, velho. 666. 96% Fade. A faca, mano, ela podia vir padaraz pra caralho assim, amigado. Mas não, ela veio 96% Fade. Vamos equipar ela agora pra gente ver essa faquinha, mano. Velho, dá pra gente fazer uma loucura master aqui agora. Um contrato com 3 facas, 1 luva e 6 skins vermelhas. No valor de 1.282 dólares. Isso dá 7 mil reais. 7 mil reais. Mano, pode vir um item de até 5 mil dólares. Pelo entretenimento, mano. 7 mil reais em um contrato. Foi. Tá, foi bom. Não foi. Não foi bom. Mas também não foi péssimo. A gente começou com 700 dólares e saiu com 700. Porém, a gente perdeu a butterfly que a gente tinha, né? Se eu quiser fazer... Olha só, tem como fazer um contrato pra AK nova, velho. Será que nós conseguem pegar, guys? 36% de chance de ganhar uma AK nova. Nossa, mas ou é AK nova ou eu saio sem nada. Aí é avalo. Ai, não pode pensar muito, né, guys? Não pode pensar muito. Eu tô querendo demais essa AK. Eu nem sabia que tinha essa AK por 1.500 dólares. E essa AK acreditou que quando acabar essa operação ela vai dar uma valorizada. Ah, eu vou dar ali, mano. Conta comigo, então. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. E nossa, clã! Uhul! É isso, porra! Chama! 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 Vamos pegar a casinha nova, a AK de ouro, a AK douradinha. Meu Deus! Uhul! Ganhei a nova AK dourada no CSGO. Vamos ver como que ela vai vir. Tomara que ela venha com um float muito bom. Será que a gente consegue fazer essa AK virar uma M9 Casey Hardenet? Chama, papito! Chama! Chama, que chama, velho! O que é isso, irmão? 1% eu ganharia de novo. Velho, tamo com 1.500 dólares. 1.500 dólares. Mano, vamos lá, então. Eu vou tentar uns aprimoramentos doidos da cabeça. Mano, dava pra gente tentar pegar essa boa e gama Doppler, hein? Com 20 dólares, será que ela vem? Temos um sonho? Não veio de primeira, mas também pedir de primeira é pedir demais. Deu bom, pô! E ainda estamos no Profit. Começamos com 800 e alguma coisa. Mano, do ladinho, velho. 2% dava bom. Ah, quer saber, mano? Eu vou aumentar pra 2%, men. Eu vou aumentar pra 2%. 1.98. Ah, meu Deus do céu. Chama no Profit, papito! É isso! Mano, deixa eu ver o negócio. Nossa! Olha isso daqui, velho. Ainda bem que eu aumentei pra 2%. Ainda bem que eu aumentei pra 2%. Já vamos pegar ela, velho. Já vamos pegar essa Butterfly. 667 dólares. Ai, tem que dar porra, velho. Pelo amor de Deus. Parou, 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 parou! É centra! É centra! Chama, velho! Aí, gastamos 200 dólares, mais ou menos. E deu bom. Já ganhamos. Já ganhamos a Desert Eagle Blaze. Mano, dá pra eu fazer 10 vezes com 3%. Fé, vamos tentar, tá ligado? Mais uma. Ai, meu Deus do céu. Mais uma. Ai. Abalo total. Puta que pariu! Mano! 50 dólares virou uma Butterfly Marble Fade de 1.500 dólares. Velho, se eu tivesse feito com 0 ponto alguma coisa, por cento, já teria dado bom. Olha isso aqui. Você acha que 10% vem uma AK Gold Arabesque? Ah, eu confio. Vou gastar todo o meu saldo tentando pegar essa AK. Primeiro, deu feio. Sei lá, essa AK aqui eu vendi uma. Segunda. Deu feio também. Nossa, eu tô tomando spoiler. Tenta com 2%. Dois? Dois. Não vem, por 2%. Não vem. Boa, como foi que eu consegui colocar 0.03? É que tem que gastar mais o saldo, fica vendo, ó. Você tinha poucos dólares naquela hora. Deixa eu fazer um aqui com 12% pra essa cara aqui. Chama, Guru! Chama, Guru! Corte! É isso, Clã! Acabeio! Acabeio! Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, vens! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho